Gente, agora nós vamos conhecer a história de uma idosa, viu gente? Ela que está completando hoje 103 anos, viu? Você já pensou chegar aí aos 103 anos com disposição, com ânimo? Pois é, gente, aqui em Três Lagoas a gente vai contar agora a disposição dessa idosa, né? Hoje é sexta-feira, a gente vai trazer um exemplo aí de vida e de disposição. Nós vamos contar um pouquinho agora a história da Dona Albina, viu? Que está completando hoje, sexta-feira, 103 anos e ainda, gente, ela tem muita disposição para costurar. Dona Albina é moradora do bairro Vila Nova, em Três Lagoas. E hoje ela chega aos 103 anos de vida, ainda com muita disposição para costurar tapetes. Todos os dias a Dona Albina tira parte do dia para fazer uma das coisas que mais gosta, costurar. E olha que nesta idade, ela mesmo coloca a linha na agulha e com facilidade, viu? E costura em uma máquina tocada a pedal. Os tapetes que ela mesmo faz são vendidos e ajudam a complementar a renda da aposentada. Dez reais cada um. Aí ajuda na renda? Aham. Ajuda na renda? É. Ajuda a complementar o salarinho? Dez reais cada tapete. É. Faço baratinho para não ficar parada, né? Tem disposição ainda, né? É. Ainda costura um pouco, enfia a máquina, a agulha sem ocro. Além de costurar, Dona Albina ainda tem muita disposição para fazer sabão caseiro. A idosa, de 103 anos, também adora cozinhar. A comida quem faz é eu. O que a senhora faz de comida aí no dia a dia? Não tem quem faz. Eu gosto mais de um feijão, arroz bem pouquinho, uma mistura, né? Mandioca, abóbora, batata, cenoura. Aos 103 anos, Dona Albina revela que gosta mais de ficar em casa. Não gosto muito de passear, não. Não gosto mais de ficar em casa, trabalhando. Ir para a igreja? Nunca gostei de andar muito. É? Cristã. Eu gosto da Bíblia, de assistir culto. Vai à igreja ainda? É. Vai à igreja? É. Vai à igreja. Dona Albina sabe bem o peso da idade. É, no tempo da gente jovem, é uma vida, né? Depois da idade, é outra, né? As coisas vão diferenciando, a saúde, né? Vai ficando mais pouco. Aparecido Alves da Silva, filho da Dona Albina, fala da emoção em ver a mãe chegar aos 103 anos de vida. É uma caminhada longa, né? Muito em janeiro, né? É, mas, graças a Deus que ela está nessa idade, está bem. A gente fica feliz, né? Então, é só por Deus mesmo. Só Deus. A Lúcia está conversando, andando, costurando ainda, né? Pois é, para você ver, né? Tem coisa que a gente não faz e ela ainda faz ainda. Um exemplo para muitas pessoas, né? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Legenda Adriana Zanotto